Enquanto aguarda a chegada de Luiz Felipe Escolar, o Atlético realizou um treinamento com a presença de Allan Kardec, Allan e Pedrinho. O trio ainda se encontra no departamento médico, mas participou das atividades junto ao restante do elenco. A expectativa é de que Filipão assuma o comando da equipe já no início da próxima semana. Enquanto o novo treinador não chega, a comissão física liderada por Lucas Gonçalves tem conduzido os três na Cidade do Galo. Na manhã de sábado, o time se preparou para o próximo jogo contra o Fluminense, marcado para quarta-feira, dia 21, no estádio Raulino de Oliveira, em volta à Redonda. Durante o treinamento, o volante Allan foi visto realizando corridas. Ele está se recuperando de uma lesão na lombar e continuará no Atlético com a chegada de Filipão, descartando qualquer negociação com o Flamengo. Allan Kardec também participou das atividades e o clube divulgou um vídeo destacando seu esforço para retornar aos gramados. O atacante passou por uma cirurgia de hérnia de disco e, em seguida, sofreu uma fratura no pé. Sua última partida foi em outubro de 2022. Pedrinho também foi registrado nas imagens do treino divulgados pelo clube. Ele estava em fase final de contrato, mas o empréstimo será renovado até o meio de 2024 junto ao Shakhtar. Comenta aqui embaixo o que esperam das voltas do Allan Kardec, do Allan e do Pedrinho e da chegada do Filipão. Saudações, atleticanas! Galo, galo! Galo, galo!